O evento Gamescom 2021 vai acontecer de 25 a 27 de agosto e será realizado de forma digital. Várias grandes publicadoras foram confirmadas, porém a confirmação da Konami me parece a mais promissora, em nota ela prometeu novos anúncios e conteúdos para o E-Football e também para o seu jogo de cartas colecionáveis. É claro que os fãs da empresa esperam ansiosos por um possível trailer de um novo Silent Hill, o que seria o ápice do evento. Outras desenvolvedoras também podem anunciar coisas importantes, como por exemplo a Bandai anunciar uma nova DLC para o game Little Nightmares 2, a Electronic Arts falar mais sobre o remake de Dead Space, e a Activision anunciar seu novo jogo premium da franquia Call of Duty. Como podem ver é um evento que pode trazer novidades importantes, e tomara que não apenas elas, mas que muitas outras aconteçam. Se você acompanhou o vídeo até aqui muito obrigado, e até a próxima. E aí 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 E aí